Música É isso aí, como a gente achou que ia ser Vida tão simples é voar Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas E reparo na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem começa a maldade A quem não saiba te terá vontade É isso aí Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de chorar, não vou parar de chorar Eu não me canto de chorar, não sei parar de chorar É isso aí, como a gente achou que assim A vida tão simples é voar Para sempre É isso aí, que é O que eu quero de chorir Ensinhar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de chorar Não sei parar de chorar Não vou parar de chorar Eu não me canto de chorar Não sei parar de chorar É isso aí É isso aí, que é É isso aí, que é Não vou parar de chorar Eu não me canto de chorar Não sei parar de chorar Eu não me canto de chorar Eu não me canto de chorar Eu não me canto de chorar